Olá Aventureiros, bem-vindos ao canal RPG Wonderloss. Logo daremos início a mais uma aventura. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, pois ajuda muito este mundo a ganhar vida. Deixe seu like antes que Goblins roubem sua algebeira e ative o sininho para não ser pego de surpresa por Trolls. Agora, vamos rolar iniciativa! Nossa Aventura começa quando o seu Guernard chega à pequena vila de Chilk, procurando pistas de um menino Darius, que desapareceu da fazenda de seu pai há 5 dias. Lá, eles descobrem que crianças dessa vila também estavam desaparecendo e, procurando por pistas, se dirige a uma taverna, na qual, após dois canecos de cerveja, encontra-se com Néria. Néria também procurava pistas sobre crianças desaparecidas, pois sua mestra Lysiria se encubiu da missão. Em outra mesa, Valkyrie também procurava pistas sobre as crianças desaparecidas, pois seu antecessor, o corpo, tinha como missão levar crianças órfãs para a comunidade que cultua a deusa dos pássaros, de elfos que vivem nas montanhas. Quando o pai falou que um dos tios estava oferecendo uma baita recompensa, Blinde, um pequeno gnome escondido num canto da estalagem, se mostrou interessado e se uniu a Valkyrie na conversa. Logo, o grupo trocou informações, Valkyrie, Néria e Blinde. Assim, eles se reuniram e foram até a porta do tio dessa criança. Lá, eles descobriram que as crianças estavam sumindo perto de um pomar. O grupo, então, se dirige até o pomar, um pomar repleto de macieiras. E lá, vê o pai de outra criança desaparecida, que procurava por pistas a si. O pai contou que um clérigo chamado Sebastian ajudaria um grupo de aventureiros que aceitasse a missão logo após. O grupo, formado pela guarda da cidade, cinco pessoas desapareceram nessa procura e nunca mais foram encontrados. Enquanto o grupo procurava por pistas, Blinde decidiu bater em uma porta aleatória. E lá, uma mulher jogou um balde de excremento nele. O grupo, então, falou com um comerciante de cerâmica e disse que uma senhora encontrou uma das crianças perto da vila. Imediatamente, eles se dirigiram para lá. Ao chegar, se encontraram com a velha greveira, que estava na companhia de um kobold chamado Grumete. O kobold dizia ser, na verdade, uma criança. E a senhora, um tanto quanto um miope, acreditava nisso. Seu kirinéria, em derrogaram Grumete, que contou que caiu de um barranco e fraturou sua perna. E levou uma forte bancada na cabeça. Porém, o pequeno kobold lembra-se de ter visto um cavaleiro loiro, levando cinco crianças amarradas. Com essa informação em mãos, o grupo se dirige imediatamente para o templo, à procura de Sebastian. E, ao encontrá-lo, Sebastian se mostra um humano muito gentil, muito disperso também, um tanto quanto avoado. Clérigo da deusa da paz e do amor, Sebastian imediatamente cura o pequeno Grumete. Sebastian também havia do grupo que há uma torre abandonada na próxima vila. E eles decidem rumar para lá. Após caminhar quase meio-dia, o grupo percebe que começa a anoitecer. Então, resolvem acampar. Silger parte para o lago próximo para pescar, enquanto Valkyrie cuida da fogueira. Após um jantar fabuloso, preparado por Valkyrie, Blinde decide ficar de vigia no primeiro turno e, ao andar para lá e para cá, encontra um grupo de três orques olhando para ele. Imediatamente, Blinde dá o alarme. Silger, que dormia de armadura, pula na frente e já parte para cima do primeiro orque, cortando-o ao meio, quando sequer perceberam que estavam sendo atacados. Enquanto isso, os demais membros do grupo atiram flechas e derrotam mais um orque. Quando sobrou apenas um, Silger o interroga. E após descobrir que não descobriria nada, Silger o mata a sangue frio. Valkyrie, percebendo que desperdiçou flechas demais, pede para o pequeno Grumete ir recolher as que ainda estavam boas. O grupo, então, no dia seguinte, encontra a torre abandonada. Porém, percebe que em uma das janelas há uma luz roxa muito estranha. Não sabendo como chegar lá, visto as condições do terreno, Grumete dá uma volta na região e descobre uma gruta, com alguns orques na porta. Grumete convence o grupo a investigar aquela gruta. Logo, Valkyrie, Nerya e Blinde disparam muitas flechas contra os orques que, pegos de surpresa, logo morrem. Sebastião conversa com Silger sobre o que fazer. Silger lidera o grupo, com uma tocha em mãos. Valkyrie atira uma flecha com corda para servir de guia para o grupo, percebendo que o terreno começa a ficar íngreme. Blinde decide a frente, procurando armadilhas. Blinde e Grumete encontram uma bifurcação. Blinde segue um caminho e Grumete outro. Porém, o Cobold caiu num fosso e, novamente, fraturou sua perna. Valkyrie e Silger tiram Grumete de lá e, novamente, Sebastião cura Grumete. Blinde logo vê orques ao longe. E, Nerya decide usar um dos seus fabulosos feitiços. Primeiro, ela fica invisível. Segundo, ela usa uma magia de distração e borboletas azuis cobrem a visão dos orques. Nesse momento, Silger abre as entranhas de um dos orques sem o menor pudor. Valkyrie acerta algumas flechas e Blinde acerta outro. Sebastião espera as flechas pararem para poder atacar. Porém, antes que ele faça isso, os dois orques remanescentes fogem. O grupo chega a uma câmera cheia de limo e, notam uma porta. Silger, utilizando sua força, dá um soco com tudo na porta e arranca fora. O grupo, então, segue por uma escadaria. Nerya, chegando em outra porta, que Silger a arranca com um chute. Quatro orques aparecem e o líder deles já ataca Silger, que consegue se defender dos ataques. Nerya, cria a ilusão de um ogro, que acerta um dos orques. Blinde, esfaqueia um orque pelas costas. E Silger, após o seu combate épico, mata o líder dos orques, Nerya. Continua mantendo a ilusão. Valkyrie e Sebastião, atiram flecha nos outros. E Blinde, após se esquivar de um orque, nota Sebastião é acerto. Silger, ataca o orque e o mata. Valkyrie acerta o último orque no veito. Sebastião, sentindo muitas dores e pretendendo guardar suas magias para o futuro, decide permanecer no local. E Grumet se compromete a ficar com ele. Seu gribal, o Crist, abrem outra porta e sobem outro lance de escada, chegando agora em uma câmara. Lá, eles notam três crianças enjauladas. E um homem mexendo em um caldeirão. Logo, um coração sai de dentro desse caldeirão, brilhante e pulsante, e rapidamente o homem pega e guarda em suas vestes. Quando o grupo avança, um cavalo muito estranho, com cabeça de réptil e asas, intercepta o grupo montado por um cavaleiro. Então, o homem monta no cavalo que sai voando. Valkyrie, compreendendo que sua força não era o bastante, passa sua lança para Silger, jogar no cavalo. Porém, o meio elfo erra e a lança voa para longe. Ainda assim, o cavalo se assusta e desequilibra, deixando o homem que mexia no caldeirão cair em uma das vigas que deveria sustentar o telhado dessa torre. Com um movimento rápido de mãos, o mago lança o feitiço, que abre as células das crianças e duas crianças saem. Um monstro entra voando pela torre. Um monstro muito estranho, com cabeça de felino, um corpo muito estranho, parecendo de um ogro e asas de abutre. E, de uma das telas também saem três esqueletos. E da terceira não sai ninguém. Néria acerta a criatura voando. E, Blind e Valkyrie disparam setas contra a criatura. Néria decide então soltar uma bola de fogo, porém, erra. Néria percebe que há um ponto fraco embaixo do pescoço dessa criatura, que... Ela identifica como sendo uma quimera. A criatura voa, enquanto o Silger, um a um, acaba com os esqueletos. Enraivecida pelos ataques, a criatura acerta uma das crianças. E, quando vai acertar outra, Blind a salva, ficando na frente. Porém, Blind acerto. E a criatura sai do ângulo de visão dos arqueiros. Blind, ao conseguir chegar perto da criatura, acerta uma seta em suas asas. E Néria, junto com Valkyrie, acerta uma bola de fogo, enquanto o elfo, uma flecha. A criatura em chamas derruba Néria para o andar de baixo. Silger salta para salvar Néria, enquanto Sebastian, um pouco melhor, aparece e cura Néria, deixando apenas com uma cicatriz de queimadura no rosto. Valkyrie pede para Gromet buscar sua lança, porém, o Cobold não a encontra. Silger, entra na cela que não saiu ninguém, e encontra uma caixa de madeira. Néria, entrando em outra cela, a qual saiu os esqueletos, encontra um filhote de grifo, e lá, faz amizade com ele, decidindo adotá-lo. Silger, lê um estranho pergaminho, que estava perto da caixa que encontrou, e pega um pedaço de madeira dentro da caixa, que faz chover dentro da torre. O objeto se transforma em um fabuloso tridente. Valkyrie dá uma pena preta a uma das crianças sobreviventes, para que ela vá até o seu acampamento nas montanhas. O grupo retorna para a vila, porém, já de longe, percebe que ela está em chamas. Dois elfos aparecem para recepcioná-los, e... Um dos elfos, acusando Blind, atira em sua direção uma flecha. E assim termina a primeira parte de nossa aventura. Ativem o sininho para ficarem atentos quando a segunda parte sair. Agora, boa noite. Tchau. 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 Obrigado.